Para os amantes de ação, drama e adrenalina, os filmes sobre guerras são uma boa opção. E o Slot preparou um top com diversas produções desse género cinematográfico. Normalmente, baseiam-se em histórias de conflitos reais e que nos ilucidam dos horrores praticados em busca de poder, território e dinheiro. As guerras nunca são boas. Destruição, traumas e vidas perdidas, tanto para os que padecem, mas também para aqueles que mesmo vivos, veem as suas infâncias roubadas, sofreram torturas e mutilações. Não há beleza na guerra, mas conseguimos encontrá-la no cinema. Talvez haja um grande desconforto de ver algo belo no terrível, mas é justamente isso que os melhores filmes fazem. Fiquem comido e embarquem numa viagem sangrenta. O O os eventos da Operação Dinamo aplicada durante a Segunda Guerra Mundial. Esta operação evacua centenas de milhares de soldados aliados da cidade de Dunkirk para a Inglaterra através do Canal da Mancha, tendo ficado conhecida como numa das mais famosas estratégias de guerra da história. Christopher Nolan, que já tem um histórico de filmes com noções temporais complexas, cruza três linhas de tempo distintas. Os eventos ocorridos em terra, no ar e no mar. O som e montagem presentes neste filme são elementos essenciais para causar a sensação de urgência no espectador, não permitindo a quem assiste relaxar por muito tempo. Conseguir transmitir a importância de cada segundo na guerra é algo que poucos conseguiram e Nolan certamente entrou para a lista. O filme conta a história real de Desmond, que se alista no exército, mas que se recusa a usar armas. Uma vez que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e médico, dedicado a salvar vidas, o militar adota uma postura inusitada no campo de guerra, surpreendendo aliados e adversários. Mel Gibson é um realizador e mais uma vez demonstra a sua mestria na Sétima Arte. Um filme totalmente merecedor de pertencer ao meu tom. O filme foi um filme de Hino Arte. Neat me, Docs. Go on. Let him have it. Go ahead. No. Indicada a 10 categorias nos Oscars de 2020 e vencedora de duas, essa produção, dirigida por Sam Mendes, aborda o tema da Primeira Guerra Mundial. A narrativa retrata a saga de dois soldados ingleses que recebem a missão de avisar os seus compatriotas dos planos de um ataque alemão que colocaria mais de mil homens em perigo. A história é baseada nos relatos que o diretor viu do seu avô durante a infância, sendo possível que muitos fatos sejam reais. O filme foi bastante aclamado pela crítica e pelo público. A Queda, As Últimas Horas de Hitler, dá-nos uma visão mais intimista da figura de Hitler. Este filme aborda o lado mais humano e estratégico de um líder, assim como também a sua ruína. Hitler é provavelmente uma das personalidades mais amplamente conhecidas e odiadas da história, conseguindo o autor Brunhantz dar ao personagem diversas facetas distintas, daquela que é a mais conhecida, a de terrível ditador. Em A Queda, Hitler é também sensível, amável, falível e vulnerável, enfim, humano, e justamente por isso passível de erro e sujeito à morte, ainda que por suicídio no conforto do seu bunker. É isso, Messias, Um dos grandes filmes de Quentin Tarantino é Sacanas Sem Lei, lançado em 2009. Essa brilhante ficção que remonta à Segunda Guerra Mundial apresenta duas histórias que têm como objetivo a vingança e o assassinato de importantes personalidades nazistas. Sucesso de bilheteira, da crítica e do público, o longa-metragem conquisteu prémios nos Oscars e nos Globos de Ouro. Garanto-vos que o início deste filme tem uma das cenas mais marcantes de sempre. Que enormes atuações! Quando adolescente, junteu-se aos partisans soviéticos, trabalhando como mensageiro e soldado no período em que os nazistas incendiavam sistematicamente centenas de aldeias da Bielorússia exterminando os seus habitantes. Vai e Veja parece empenhada em quasar no espatador todos os sentimentos inerentes à guerra. Ódio, dor, desespero, tristeza. E faz isso não somente com a história trágica que relata, mas também direcionando os olhares para fora da tela. Este é um filme que consegue ser cru, incómodo, cruel e ainda assim poético no que toca às imagens. Aqui, a guerra invoca sentimentos com os quais não queremos lidar, mas que, em situações limite, somos obrigados a abraçar. Enquanto adolescente, o protagonista carrega a ideia de uma infância roubada. A Primeira Guerra Mundial A Primeira Guerra Mundial é o tema retratado neste filme de Stalin Kubrick, sempre protagonizado por Kirk Douglas. Paul é um general francês que, numa insana decisão, ordena que os seus soldados realizem um ataque suicida contra os animais. O desentendimento entre o coronel Dax e o general resulta numa grande tensão. Aqui podemos ver a podridão e os interesses de uma nação onde os soldados são apenas membros. Clint Eastwood é um diretor que consegue humanizar um assunto tão sangrante, pesado e frio como a guerra. Ele realizou dois filmes que dão dois pontos de vista distintos dela. A Flags of Our Fathers aborda o ponto de vista americano. E o filme Cartas de Ojima aborda o ponto de vista japonês. Este é um filme intenso, com grande terror psicológico, emocionante para quem gosta destes temas. Quem o assistir vai ter um ótimo entretenimento e irá encontrar mais uma pérola de Clint Eastwood. Angustiante, claustrofóbico, aterrorizante. O filme é uma obra-prima que, quando acaba, deixa uma sensação assustadora. A história é inovadora ao abordar os campos de concentração, contando a história de um judeu que trabalha na limpeza das câmaras de gás e que luta para enterrar um menino, algo nunca mostrado de maneira tão contundente e forte. Existem cenas extremamente duras e pesadas. A filmagem é espetacular, capitão da câmara sempre na perspectiva de saída. É sensacional. Vencedor em 5 categorias dos Oscars de 1999, incluindo a de melhor filme, O Resgate do Soldado Ryan, dirigido por Steven Spielberg, conta um episódio ocorrido durante a Segunda Guerra, a 6 de junho de 1944, na Normandia, conhecido como o Dia D. A narrativa mostra o capitão Miller, vivido por Tom Hanks, numa importante missão de salvar a vida de um dos seus soldados. Considerada inovadora, essa produção entrou para o Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos da América, por ser uma importante obra cultural e histórica. Contém uma das cenas mais realistas de sempre da história do cinema, o Desembarque na Normandia. Neste topo de melhores filmes de guerra, poderia facilmente ultrapassar a marca de uma centena deles. Isto porque a exploração de conflitos militares é, há décadas, uma marca recorrente do cinema. Não foi fácil escolher só 10. Por isso, deixem nos comentários quais os filmes que obrigatoriamente teriam de estar aqui. Não mencionei a lista de Schindler, o Pianista, nem o Menino do Pijama às Riscas, pois estão no nosso topo de dramas. Obrigado por assistirem. Para nós, é muito importante a vossa subscrição em companhia, pois sem vocês isto não tem piada nenhuma. Sejam felizes e muito, muito cinema. Transcrição e Legendas Pedro Negri